E aí galera, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, mano. Hoje eu vou perder a minha conta para um scammer. A primeira coisa que eu fiz foi criar uma conta alternativa, e essa conta é PedroBacana0, mano. Então o que eu decidi fazer depois foi em alguns jogos como Torre of Hell, Broken Heaven, e daí pedindo, perguntando se alguém podia me dar Robux ou se alguém podia trocar de conta comigo. E foi basicamente isso, mano. Só muda que essa tática não deu muito certo, mano. Então eu comecei a pesquisar no Roblox para adicionar como amigos contas que se diziam geradores de Robux grátis, ou contas que davam Robux para outras pessoas, e eu achei um BR que foi criado recentemente, em 2021, mano. E é muito importante vocês verem esse vídeo, porque daí eu também vou dar umas dicas de segurança, como você pode proteger a sua conta, e como você não pode perder a sua conta no Roblox, tranquilo? Bom, mano, eu mandei pedido de amizade para o cara, e o cara já me adicionou e já foi mandando logo um oi, mano. E, é, ele foi logo me mandando um oi, mano, como vocês podem ver aqui no chat, eu vou subir aqui para vocês, ele já chegou me mandando um oi, foi o primeiro a mandar mensagem, mano. E depois eu dei uma enrolada nele, mandei um oi, tem Robux, tem o quê? Aí eu dei uma enrolada falando, quero, pode esperar eu chegar em casa, só manda que eu estava em casa já, né, mano. Então, o que eu fiz, mano? Eu fui fazendo outras coisas mais importantes, como você pode dizer, para dar uma enrolada, para ele não cair logo de cara, para ele não achar que eu não vou passar a conta e eu vou trolar, só manda que eu vou passar a conta para esse cara e vamos ver se ele vai fazer alguma coisa com minha conta, tranquilo? Então, o que a gente vai fazer agora, mano? A gente vai começar a conversar com ele, mano. Eu acho que ele está online, vamos dar uma verificada aqui no perfil dele, velho? Ah, ele está online, ele está online aqui. Beleza, mano, vou mandar um... Oi, cheguei, mano. Tem Robux? Vamos perguntar aí, mano. Vamos ver o que ele vai falar, mano. Vamos ficar prestando bastante atenção. Vamos ver, eu espero, mano. Tá, mano, acho que ele está online, só que ele está FK, hein, velho? Até agora, nada, mano. Nada, 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 nada. Vamos aguardar mais um pouco, vamos ver. Tá, acho que o cara... É, acho que... Tá, calma, 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 calma. Vamos ver. Tá, será que ele vai responder, mano? Caraca, nada, mano. O cara não está online. Que isso? Ah, quando ele me responder, mano, eu volto. Então, já bautou. Beleza, galera, ele respondeu, mano. Ele mandou um... Opa, opa, estava dando Robux para outra pessoa. Hum, meus suspeitos daí, né, mano? Estava dando Robux de graça assim, do nada. Tranquilo, né, mano? Vamos ver o que ele vai mandar. Ah, tá, beleza. Eu estava resolvendo. Vamos mandar um... Ah, da hora, mano. Quantos Robux você pode... Você pode me oferecer. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser, mano. Vamos ver se ele vai responder rápido, mano. Vamos ver. Eu espero que ele responda rápido, mano. Tá, vamos ver, vamos ver qual é que vai ser. Vamos ver. Caraca, mano, esse cara demora demais para eu responder, tio. Tá, você quer? Tá, claro, né, mano? Quero. Quero, 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 né, mano? Eu quero. Tem de graça assim, né, mano? 1K, mano. 1K? É de Robux? De Robux? Estão perguntando, mano. De Robux? É, será, velho? Será? Tá, sim, mano. Ele já mandou ali. Ele pode oferecer 1K de Robux, sim. O cara não tem Robux na conta dele, mano. Ele acabou de criar a conta, está sem Robux. A conta dele é totalmente genérica, tá ligado, velho? Então, mano, o que eu acho estranho é o seguinte, mano. Tá bom que tem conta aí que o perfil, o cara não usa skin de Robux, mas tem bastante item de Robux, né? Tá, vamos que vamos. Mas como é que funciona? Mas como funciona? Vamos mandar assim pra ele, velho. É, mas como funciona? É, vamos ver, velho. Mano, na moral, esse cara demora demais pra responder, mano. Tá, o quê? Meu Deus do céu, mano. O quê, velho? O que será? Pra você me passar os Robux. Robux não, mano. Robux, tá? Pra você me passar os Robux. Eu vou tentar colocar um pouco de compaixão na cena pra ele pensar, mano, que eu tô acreditando mesmo nesse negócio, velho. Tá, ele até agora não tá falando nada, mano. É, vamos ver, velho. Tá, vamos ver, velho. Vamos ver. Ele demora demais. Olha, ele tá digitando. Basta passar. Passa. Basta passar. Passa, mano. Passa. É, meu Deus do céu, mano. O que é isso? Passa, mano. Não é passar. Meu Deus do céu. Aí ele vai falar a conta aqui, velho, velho. Eu tenho certeza. Mano, eu tenho certeza absoluta que ele vai falar isso, velho. Tá, ele falou a hashtag do Roblox, mano. A hashtag do Roblox. Meu Deus do céu, mano. O que é isso? Tá, conta. Acho que deu pra entender, mano. É, conta. Conta. É assim, mano. Acho que... Será que ele vai entender? Meu Deus. Aí eu vou... Mano, eu vou tentar dar uma despistada no assunto pra ele não ver que eu tô caindo logo de cara, né, velho. Ele vai... Ah, ele falou sim, mano. Tá, eu vou colocar aqui, é... Mas você não vai me roubar, né? 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 Aproveita, mano. Já comenta aqui embaixo, velho. Se vocês querem ver... É... O que vocês querem que eu faça, mano. Se vocês querem que eu entre em site de Scammer pra ver se... O que que vai acontecer, tá? É, mas você não vai me roubar, né? Aí eu vou ver o que que ele vai responder, mano. Vamos ver o que que ele vai responder. Prova que demora demais. Mano, ele demora demais. Mano, que isso, velho. Que demora. Responde, meu. Responde. Meu Deus. Não, confia em mim, mano. Em mim tá escrito errado, né? Por cima, mano. Meu Deus, velho. Que isso. Tá, pode passar, mano. Pode passar. O que que eu vou fazer, mano? Eu vou passar mesmo? Eu vou, velho. Eu vou passar sim. Tá. E vamos ver o que que ele vai fazer, velho. Só deixa eu pegar o que eu tenho anotado aqui. Tá. Vou pegar aqui o que eu tenho anotado. E vou enviar pra ele, galera. Tá. É. O usuário é Pedro Bacana. E agora eu vou enviar a senha, mano. Talvez esteja... Ah, mano. A minha senha é a mais criativa que tem, velho. Pão de mel, mano. A senha. Vou falar aqui pra ele. Vamos ver, velho. Vamos ver. Galera, ele não tá me respondendo, mano. Ele parou de responder. Eu não sei o que que ele tá fazendo, mano. Ele parou de responder, mano. Mano. Ele parou de responder. Que isso, mano? Calma. Tá, ele respondeu. O Robux tá nas contas, mano. Tá, o Robux não tá na conta, velho. Porque ele não fez nada, mano. Ele não pediu pra entrar em grupo. Ele não pediu pra fazer nada, velho. Agora ele mandou o que, mano? Ah, ele tá digitando. Ah, ele mandou um calma. Tá, velho. Que estranho, mano. Tá muito estranho isso. Calma, mano. Calma o que, velho? Calma o que, velho? Que isso? Tá, vamos ver. Ele demora demais pra responder, tá ligado, mano? Ele só mandou... O Robux tá na conta. Colocou um calma. Aí ele falou... O que que ele vai falar, velho? Aí ele vai falar o que? Calma. Tô colocando. Vamos ver se isso é verdade, hein, velho. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Eu mandei a conta. Ih, até agora não aconteceu nada, velho. Que que é isso, mano? Tá. Quero... Mano, eu juro pra vocês, velho. Será que ele... Não, mano. O cara... O cara, obviamente, vai escamar. Mas aí ele vai quebrar a cara, velho. Ele vai quebrar a cara se ele... Tá, galera. Já passou um tempinho aqui, mano. Ele até agora não fez nada, mano. Tá ligado? Até agora ele não fez nada. Eu tô até agora, velho. Esperando o que que tá acontecendo. Tá tranquilo? Tá favorável? Tá tranquilo? Tá favorável? Ele não fez nada até agora. Eu tô suave, mano. Eu tô suave até agora. Porque... Até agora ele não fez. Sério, sério. Ele não fez nada, tá ligado? Ele não fez nada até agora, mano. Eu acredito que ele esteja vendo se a conta tem alguma coisa, tá ligado, velho? Se a conta tem alguma coisa. Porque eu acho, mano... Que ele quebrou a cara, velho. Ele quebrou a cara. Pra mim ele quebrou a cara, velho. E a conta não tem nada. Eu acho que ele desistiu de pegar a conta por causa disso, velho. Mas... Eu tô vendo ainda aqui, velho. Eu vou ficar guardando. Pra ver se não acontece nada, tá ligado? Eu vou ficar de boa guardando, mano. Eu já passei a conta ali, mano. Vou até subir... Ah, eu passei o usuário. Passei a conta, etc. E até agora ele não fez nada, mano. Quero só ver o que ele vai fazer, velho. Eu quero só ver o que ele vai fazer. Eu tô tranquilo, mano. Eu juro pra vocês, velho. Eu tô muito tranquilo, ó. Tá. Eu, por enquanto... Mano, eu tenho certeza. Eu acho que ele desistiu. Ele desistiu. Ele não tá mais online, ó. Ele não tá mais online, velho. Eu tenho quase certeza, velho. Que ele desistiu, velho. Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza, velho. Eu tenho quase certeza absoluta, mano. Eu tenho quase certeza. Quer dizer, eu tenho total certeza, mano. Eu vou ficar esperando pra ver o que ele vai fazer, velho. Mas eu acho que ele não vai fazer nada, mano. Eu tenho certeza. Ele quebrou a cara, velho. Quebrou a cara, velho. Mano, eu tenho a cara, velho. Mano, 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 mano. Mano, eu tô falando, velho. Até agora não aconteceu nada, velho. Ele não ficou mais online, velho. Ele não ficou mais online, mano. E eu quero saber o que ele tá fazendo, velho. Nessas horas eu quero saber o que ele tá fazendo, velho. Eu quero saber. Porque tá estranho, mano. Tá muito estranho. Tá, vamos ver. Tá. Tá, aconteceu nada até agora, mano. 11 minutos que eu já tô gravando. Até agora não aconteceu nada. Com a edição vai ficar menor, obviamente. Porque eu vou cortar os meus sopros. Eu não sei. Acho que eu vou dar um F5, hein. Eu vou dar um F5. Vou dar um F5. Ah! Fui desconectado, mano. Eu sabia. Era só dar um F5. Talvez o cara tenha até entrado antes. Tá, deixa eu tentar de novo. Tá, calma, 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 calma. Vou colocar aqui. Já tá no CTRL C. Vamos ver aqui, velho. Vou colocar a senha. É. Nome de usuário ou senha estão incorretos, mano. O cara levou a conta mesmo, mano. Que que é isso, galera? Então, tá aí, velho. E a dica é... Nunca passe sua conta pra ninguém, mano. O cara levou a conta e... Já era, mano. Já era, já era, já era, já era, velho. Que isso, parceiro. Que isso. Que isso. Que isso.